Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui, novamente na série de Pixelmond Dark E bom, galerinha, eu estou muito feliz com o feedback de vocês, beleza? Então mano, muito obrigado pelos likes que vocês têm deixado, beleza? E eu estou querendo fazer uma coisa aqui, galerinha, ó Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte Primeiro você deixa o like aqui no vídeo Deixa o like agora, eu vou esperar até 3, ó Vou esperar até 3, eu vou contar, vai 1, 2, 3 e você deixa o seu like agora no vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Bom, por que isso, galerinha? Por que? Bom, todo mundo que descer o like, galerinha Eu vou estar escolhendo, sei lá, uns 3 a 4 nomes por episódio Pra mandar um salve, pra tipo, mandar um salve Mandar um oi, mandar um abraço, mandar um beijo Então eu vou colocar o seu nome aqui no vídeo Então, meu, se você quer aparecer, deixa o seu like aqui no vídeo Que só vai aparecer quem realmente Deixa o like, tá ligado? Pera aí, pera aí, rapidinho O que é aquilo ali? Não, 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 não é Não é, não é, não é, não é Eu achei que era uma megaláctea Eu acho que não, mas beleza E, meu, se você quer aparecer, galerinha Deixa o seu like aqui no vídeo Porque vai ser muito importante mesmo E só vai aparecer quem deixar o like E comentar que deixou o like, beleza? Então, é nóis, galerinha Bom, deixa eu ver o que eu vou fazer no episódio de hoje Bom, pra começar, galera Você lembra do episódio passado que eu falei que bugou, mano? A nova atualização do PixelmonDark tinha bugado pra mim? Bom, eu consegui resolver Pra quem tá com o mesmo problema que eu É o seguinte, galerinha Vocês vão entrar na sua app, é, porcentagem AppData, porcentagem Pra quem não sabe, isso é uma pasta Tipo, a sua pasta do Minecraft, tá ligado? Você vai na sua .minecraft Você vai na pasta config, galerinha E você vai deletar uma pasta chamada É, deixa eu ver certinho como que é o nome Pixelmon.hokon Hokon, tá ligado? Você vai deletar essa pasta Que aí o seu Pokémon vai começar a spawnar Tipo, normal, sabe? Ela vai spawnar normal Então, meu, isso foi muito útil, mano Agora tá tudo atualizado Olha só daqui Olha só daqui Se eu colocar, sei lá, um... Aqui com o Teaser Deixa eu pensar Um... Um Lugia Lugia, ó, Lugia Lugia Forma 1 Forma 1 Olha O Shadow Lugia Olha isso Shadow Lugia Forma 2 Olha isso Olha isso Se eu for um... Um Raikwaza, por exemplo Um Raikwaza Update Forma 1 Olha aqui A Mega Evolução do Raikwaza Olha isso O Mega Raikwaza Deixa eu tirar ele aqui Tira 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 Sai, maldito Ah, eu não tô conseguindo tirar Não tô conseguindo tirar Eita, eu não tô conseguindo tirar mesmo Eita, eu não tô conseguindo tirar Eita Eita, Chuvana Ah, tirei, tirei, tirei Nossa, eu achei... Mano Ai, é um boss, velho Nossa, é um boss, mano Nossa, é um boss Nossa, é um boss 104, mano Uma Mega Latia 104 Tá, eu vou jogar o Rancherun agora Vamos ver se ele vai aguentar uma porradinha Aguentou, beleza Aí eu vou dar aqui, mano Um Fusion Flare Ai, filha da mãe Vou jogar o Tapfene Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos jogar meus lendários O que eu consigo? Moon Blast Não morre Tira Beleza, tirou vida Não morre Não morre Filha da mãe Vai, Silvio Eu conto com você Eu conto com você Vai, vai Moon Blast Moon Blast Beleza Moon Blast Ai, não, não morre Não morre Não morre Matamos Matamos, matamos Boa, 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 boa 4 mil de XP Beleza Ele aprendeu o Bite Que eu vou pôr aqui E beleza Agora a gente tem a Laticide Uma Laticide Que é um negócio Pra gente fazer A Mega Latias, galera Vocês tem noção disso? Vocês tem noção disso? E agora temos também A nossa pulseira Da Mega Evolução Caraca Que coisa bacana, mano Que coisa louca Sério, agora a gente tem A pulseira da Mega Evolução Pra gente Mega Evoluir Nossos Pokémons E também, mano Temos a pedra De evoluir A Latias, mano Caraca Então se a gente conseguir Pegar uma Latias A gente já pode Mega Evoluir Ela, mano Caramba 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 Sério Tô muito feliz mesmo Caraca Mesmo Eu precisava achar Um centro Pokémon, né Galerinha, vocês não vão ficar bravos Se eu der um Poké Hill aqui, né, mano Porque não tem nenhum centro Pokémon Aqui perto E eu quero começar a abrir Essas Look Pixelmon, velho Vai, dá um descontinho Pra mim, vai, galerinha Eu vou dar só um Poké Hill Só um Só um Porque eu tô saindo Na vida deles Só um Porque eu vou começar A abrir as Look Pixelmon Vai, me desculpa Só um Só um Só um, galerinha Vai, só um Nada não Nada não Beleza Então vamos lá Eu fiz aqui 64 Look Pixelmon Vocês viram aqui na episódio passado Eu peguei muito minério Muito ouro Muito diamante Muito tudo Mano, mas eu não vou fazer ela positiva Galera Por que eu não vou fazer ela positiva Porque eu não tenho Master Ball Eu não tenho Park Ball Então pra mim não compensa Ficar gastando um monte de Ultra Ball Pra pegar algum lendário Tá ligado Se vier um lendário Beleza A gente tenta capturar ele com a Ultra Ball Mas se não vier Mano É complicado É complicado Vier um monte de lendário Ficar gastando um monte de Ultra Ball Tá ligado Então vamos torcer pra vir Park Ball E Master Ball Velho Só vou tomar um olhinho de água Aqui, galera Porque minha garganta Mano, tá muito sem Porque eu tô muito gripado Beleza Então vamos lá Vamos começar a abrir aqui Então vamos lá Então, joela Não quero Eita, meu Deus do céu Tem que vir até mim, né Uma chicorita Olha o tamanho dessa chicorita Caraca Mas não vou pegar ela, não Não vou pegar ela, não Não tô muito afim Não vem nada Um riolo Riolo é legal Riolo é legal Riolo é muito legal Riolo é muito legal Riolo é muito legal mesmo Riolo é muito legal mesmo Muito legal mesmo Fica Só fica Só fica Só fica, maldito Só fica Riolo, mano Imagina o Mega Lucario, mano Muito absurdo Sério Fica logo nessa outra ball Meu Deus do céu Durante que você der um golpe nele Com qualquer Pokémon meu, mano Ele vai acabar morrendo, velho Fica 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 Maldito Fica nessa outra ball Caraca Meu Deus Nunca vi ele não ficar Vai, fica logo Só fica Beleza Beleza Ótimo, galerinha Conseguimos aqui capturar um riolo Então a gente vai conseguir O Mega O Mega Heracross Caraca Olha isso Que coisa linda Que coisa linda Que ele tá, mano Olha isso Olha isso Olha isso Olha o tamanho Mano Parece uma criança, né Olha o tamanho Disso Caraca Tio Eu não vou matar ele agora, mano Porque Vamos supor que nós vamos morrer Tá ligado Você é um Pokémon bem legal, hein, cara Não vou te pegar agora Mas depois eu pego você Um Mega Herac Opa, Estrela do Nether Ai, mano Cara, e agora? Pegar ou não pegar? Galera, eu não vou pegar Porque Mano Eu não quero, tá ligado? Eu não quero ficar gastando Um monte de Ultra Ball Nesses lendários assim, mano Eu não acho tão útil, tá ligado? Não, o que eu vou fazer? Eu vou matar ele Pra ganhar XP, tá ligado? Vou ganhar ele Pra ganhar XP aqui Pro meu coisinha Beleza Olha, ele é bem forte, mano Ele é bem forte Boa Boa Boa, 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 boa Ele é fortinho, mano Ele é fortinho, beleza 26 Ganhamos aqui um negocinho Um Um charge De alguma coisa Beleza Beleza, vamos continuar aqui Um Monkey Um Monkey Ganhar um Pokémon bem bacana, né, mano Mas eu não gosto muito dele Tipo, ele é da hora Mas no Pixel Ah, Dusty Ball Isso foi GG Isso foi GG agora 32 Dusty Ball Pra quem não sabe A Dusty Ball Ela é uma ótima Uma ótima Pokébola, galera Tipo, uma ótima bola Pra gente pegar Pokémon de noite, velho Então, já que a gente tá de noite agora Vai ser GG, velho Beleza Ah, não Uma espada Não é tão útil Ah, não Um B-Sharp Mano, tem um Mega B-Sharp aqui? Eu acho que tem, hein Um Venossauro Também não quero Um Venossauro Nada Uma Belief Também não quero Ai, meu Deus Vem uma coisa de útil Por favor Uma Master Ballzinha Uma Master Ballzinha Não é pedir muito Não é pedir muito Ah, isso daqui é maluco e poxa Um Cabuco Não quero Ai, não quero também Ah, mano Sério isso? Um Emboar, mano Também não quero Um Emboar Opa, um TM Que que é isso? Wild Charge Nossa, podia ser um Thunder Wave, né, mano? Podia ser um Thunder Wave, mano Porque daí eu colocava o Pokémon Tipo, paralisado Tá ligado? Ia ser muito GG Se fosse um Thunder Wave Mas infelizmente não é, né? A vida não é como a gente quer A vida não é como a gente quer Mano, tô dando muitas eras Nessas Blue que tem que ser bom Ultimamente, velho Caraca, velho Vamos ver Também não quero ser, não Blastoise Mano, esse Pokémon aqui É bem bacana, né? Eu pego ele É que você tá com a Drill Vou tentar pegar ele, vai Vou tentar jogar Algumas Dusty Bom nele, vai Porque ele é bacana, mano Ele é bacana, ele é bacana Vamos ver Vai ficar de primeira? Ai, não ficou Ele quase ficou de prima, mano Ele quase ficou de primeira, mano Sério Ele quase ficou de primeira Vai, não vou gastar muito Dusty Bom nele você não, filho Você fica ou não fica? Vai, você que escolhe Fica ou não fica? Ah, mano, chega Última Última Dusty Bom Senão eu vou desistir dele Eu vou desistir e vou matar Ah, mano Que cara nem é lendário Que quer ficar gastando mesmo Dusty Bom, mano Ah Tchau, filho Tchau Tchau e benção Drop out O que que veio? Uma chance Putz, mano Eu tô meio lagado, mano Olha isso Quão lagado eu tô, velho Caramba, meu Ah, mano Sério isso? Que eu vou ter que dar um barra aqui, ô Mano, eu tô muito lagado Olha isso Ah, velho Bom, galerinha Eu morri Perdi tudo que eu tinha, velho Caraca, mano Minha XP toda, mano Eu tava com uns 5... Olha isso Olha esse lag Olha esse lag Olha isso Tá dando uns lag muito monstros, velho Olha isso Tá, agora deslagou Beleza Bom, eu fui lá na minha casa, galera Peguei mais algumas Look Pixel Bom que eu tinha E, mano, eu vou fazer de story Vou fazer de azar, galerinha Vou fazer de azar Porque não tá dando, velho Sério Vocês me falaram, ó Que... Pra fazer menos 20 De azar, velho Que pode vir que venha Master Ball, tá ligado? Então eu vou fazer aqui 13, mano 13 De azar Vamos lá 13, mano 13 Tem que vir, velho Sério, tem que vir 13 de azar Vai, vamos lá Sugepi Ai, Rosélia Ai, meu Deus do céu Ai, veio o Pokéball Mas não foi a que eu queria, né Veio a Luriball Não é tão boa Vamos ver O Skarmory Skarmory é legal, né, mano Ainda mais agora que tem a Mega Evolução dele Mas eu não vou pegar ele, não Beleza Vamos ver aqui Um Pichu Ai, galerinha Não tá dando muita sorte que vocês falaram pra mim, não, viu Tô dando muita sorte, não Não tem nada, sério Ai, tá lagado Tá lagado Tá lagado Lagou, lagou Ai, meu Deus do céu Ai, não se fazem mais servidores como antigamente Não se fazem mais servidores como antigamente Ai, meu Deus do céu Deixa eu furar a deslagar Olha lá Meu Deus, o que é isso? Tô com... Tô numa batalha Sério, isso? O que veio na outra? Não veio nada Meu Deus Que lagado Beleza Nada Um Ghastly, mano Um Ghastly é legal Pegar, hein Blast Toyser O que veio aqui? Outro Wild Charge Meu Deus Quão azarado uma pessoa pode ser, velho Quão azarado uma pessoa pode ser? Meu Deus, cara Não, sério O azar bate na minha porta e fala Não Você vai ser azarado Beleza Eu vou fazer mais três aqui, mano Mais três E é isso aí mesmo, galera Se não der, não deu, velho Opa, veio aqui um Pokébosso Que é a Level Ball Master Ball Que é bom nada, né Master Ball Que é bom nada Master Ball Que é bom pro papai nada Ai, meu Deus Sério, isso? Tá Agora a gente só tem mais Opa, que é esse? Focus Blast Mano A ponta não foi remodelada, mano A Rapidash, na verdade? Caramba, velho Um Charizard Hum Não Não Mas, velho Não Também não Também não quero esse Nubble Também não Ai, meu Deus Ai, essa abelhinha Eu não gosto dela Ai, um Paracete Também não Ai, vem uns Aptos, mano Vem uns Aptos Mas Ai, vai bugar de novo Vai lagar de novo Ai, escapou Escapou, escapou, escapou Mano Mano, tem uns Aptos aqui Sabe por que eu acho que eu vou pegar esses Aptos, galerinha? Porque, mano Peraí Não mata Beleza Porque, mano Ele é bom Ele deve ter, tipo, algum ataque Pra paralisar os lendários Tá ligado? Vou jogar aqui algumas Ultra Balls nele Ver se ele fica, mano Porque eu acho que ele não é tão difícil assim De se pegar na Ultra Ball, né? Nos Aptos Vamos ver É Não vai ser tão fácil também, não Mas que ele tá usando o Rost ali, ó Ele usou o Rost agora, né? Usou Deixa eu dar um Blast aqui nele Beleza Beleza Ultra Ball Beleza Vamos ver Nossa, ele tá usando o Rost toda hora, velho Para de usar o Rost, filho Nossa, tá Matei, puta Ai, meu Deus Viu? Nossa, esse lag tá complicado, hein, galerinha Olha isso O Paracelag tá ali ainda Ai, meu Deus Tá muito lagado Sério Eu não sei Eu não sei se é o Pixelmon Que tá lagado Se é a minha net Porque, mano, a minha net não tá ruim E, meu Deus Tem um Um Coisa Um Cezor aqui É boss Eu vou derrotar ele Eu vou derrotar ele O Cezor O Cezor boss deve ser bom Calma aí Vou jogar o Hatch Run nele Vamos lá Vamos lá Vai, 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 vai Ataca, mano Ah, beleza Não ataca Simplesmente não ataca Olha lá Bugou Ai, esse lag Esse lag Esse lag Eu não sei se esse lag É por causa do Pixelmon Novo Mas é por causa da minha internet Eu não sei o que tá acontecendo Esse Pixelmon Novo Olha isso Não acontece nada Olha lá Tá bem lagado mesmo Tá bem lagado Voltou, 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 voltou Voltou, voltou Voltou, mas consegui matar ele Consegui matar ele Peguei aqui Um Power Lens Uma coisa Boa, boa E um Scissor Witch Mano, o Scissor Witch vai ser GG Mano, eu vou começar a guardar As minhas pedras de Mega Evolução Velho Porque eu quero ter tipo várias Tá ligado Várias mesmo Caraca, esse Pokémon aqui é bem bacana Mano Ele é bem da hora Mano Eu lembro, ele apareceu no XY Mano Caraca Que da hora, velho Sério Que da hora Que da hora Que da hora Beleza Vamos continuar aqui Abrindo Eu não quero ele Ai, um templo Templo não Tudo menos templo Tudo menos templo Mano Nossa Para os jogadores de Pixelmon Saber que a pior coisa Que pode ter no mundo É um templo, né cara Ué O que é isso? O que é isso, mano? Ué, tem uma bigorna aqui Não entendi Não entendi Não entendi esse templo De verdade Se alguém entendeu, mano Me ajudei Porque eu não entendi nada Daquele templo ali, cara Sério Nossa Eu vou pegar muito Você Muito mesmo Hum E eu posso tacar Ah, cara Eu vou tacar outra ball direto, mano Sério Vou tacar outra ball direto Vai, 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 vai Só fica Só fica Só fica Só fica E só fica 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 Até que leve que ele é 53 Se eu mandar isso daqui Que é 68 Vou dar um crunch Será que Mata Ai Meu Deus Viu O que veio nessa? Não veio nada? Nossa, mano Tá complicado esse lag, hein, velho Tá chato, velho Sério Tá chato de jogar com lag, mano Nossa Não dá graça De jogar com lag, mano É muito ruim, velho Sério É muito ruim mesmo Vamos ver um CD aqui O que veio Um focus point Tá, mano Tá ficando Tô ficando com pouca look pixel mom O que que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer Duas cem Duas de cem Beleza E aqui dá quanto? Aqui dá quarenta Vou fazer duas de quarenta, mano E seja o que Deus quiser, galerinha Vai ser isso aí mesmo E vamos ver o que que vai vir Vamos lá Sério Sério que eu fiz uma de cem Pra não vir nada Ó, vem um groundon Vem um groundon Isso já é bom Isso já é bom Isso já é bom 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 Nossa, agora vai ser fácil Agora vai ser fácil Dormindo Com nada de vida Vai ser muito fácil Ele ficar Não é possível Ah lá Meu Deus do céu Viu Moonblast Beleza Outro Moonblast Não mata Beleza Olha, vem aqui Outra ball E fica, mano E fica Fica logo Fica logo nessa outra ball Fica Ai, meu Deus Eu só queria uma master ball Sério, mano Ia ser a coisa mais linda do mundo Sério Se eu conseguisse uma master ball Eu não ia reclamar, mano Eu não ia ficar bravo Eu não ia reclamar Eu não ia achar ruim Sério Eu não ia achar ruim, não Ai, tchau Ground Não tenho paciência pra ficar Brincando aqui, mano Sério E gastando as minhas outra ball Sério Depois eu pego outro groundon Ó, vem um monte de coisa aqui, ó Beleza Beleza Ah, mano Enche o saco, velho Sério Enche o saco Você fazer um monte de coisa E vai gastando outra ball ainda, tá ligado? Ah, mano Ó lá E não vem nada ainda no negócio Pior que não tá nem lagado Que não veio nada mesmo Vem, vem, vem Vem o de alga Vem o de alga Esse eu quero Esse eu quero Esse eu preciso dele Meu Deus Meu Deus Tenho que tomar cuidado agora Calma Calma lá Calma lá Quem que eu posso jogar aqui? Tô com medo do meu silvio Eu vou matar ele, mano Será que o mundo leste me mata? Não mata, por favor Quase Quase Meu Deus Fica Por favor, velho Por favor Fica de alga Fica, 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 fica Ai, broke free Broke free Vamos lá, vamos lá Ultraball 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 Por favor Fica, por favor, fica Por favor, fica Ai meu Deus do céu, tá lagando pesado Velho, nossa senhora Olha isso, olha o lag Olha o lag Tá em câmera lenta, tá ligado? Isso tá me irritando Vai, fica, fica Fica Meu Deus, capturei Capturei, capturei, galera Capturei um dos novos lendários Caraca, que feira Que feira, sério, que feira Será que o de alga tem a A forma Coisa de alga Hum, não tem Não tem, não tem É só os lendários velhos mesmo Que tem as formas mais Mega evoluídas, né mano Caraca, mas tá bom, tá bom, tá bom Olha o que a gente conseguiu já Beleza Deixa eu ver aqui se Tá, não tá, beleza 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 Vamos ver aqui Você é bem legal, hein cara Você é bem bacana Eu não vou capturar você agora Porque eu tô com pouca coisa aqui também Mano, tá dando um lag, mano Não sei porquê, velho Sério, tá me irritando isso Opa, mais coisa aqui Uma safari ball Beleza Ah, agora lagou Olha lá Ai meu Deus Tem que esperar Deslagar Essa coisa Mano, sério É que eu vou arrumar esse servidor depois, galera Não dá, velho Não dá Desculpa pelo lag, galera Mas não é minha culpa, tá ligado Não é minha culpa Sei lá, né Do servidor mesmo, sabe Tipo, sei lá Não sei porquê É de manhã Ó Veio um coisinha ali Ó, veio um zubat Beleza Veio o magic Não veio nada Mas não tá lagado nada Porque não veio nada mesmo, não Neidro Arena Neidro Arena Não vou pegar, não Não vou pegar, não Desculpa, galerinha Mr. Mime Tem um coisinha Beleza, mano Foi bom Foi bom Porque não foi dos melhores Mas também não foi dos piores Tá ligado, galerinha Não foi dos piores A gente conseguiu bastante coisinha legal Bastante coisinha bacana, tá ligado Opa Opa Uma Netball Bom, bom, né, mano Bom Bom Beleza Beleza Bom Conseguimos coisas legais Conseguimos um diálogo Mano A única coisa que eu queria, galerinha Ó Eu vou pegar o teaser aqui Vou mostrar os nossos próximos objetivos Ó Nossos próximos objetivos Ó Quero muito Porque, sabe Pra quem me acompanha faz tempo No Pixelmon Sabe que isso daqui É um dos meus pokémons preferidos Sabe que é um dos meus pokémons preferidos Blaziken Vai ser a próxima As próximas metas Outra coisa que eu quero muito É isso daqui É isso daqui Esse Raikosa Lindo, maravilhoso Outra coisa que eu quero muito Dragonite Ah Não colocaram a Mega Evolução Dragonite Que pecado Que pecado Capital Sério Que pecado Capital Não, não, não Sério Hum Quero também Ó Não colocaram Primeão Kyogre Mentira Colocaram Lugia Ou coisa Será que Zaptus Colocaram Também não Irmão Caraca Então é só as Mega Evoluções De Pokémon Normal mesmo Tá ligado Caraca Então Sceptile Sceptile Eu quero muito Quero muito A forma Mega Evoluída dele Olha isso Que lindo Que lindo que é Que lindo que é Tem um Mega Pokémon ali Tem um Mega Pokémon ali Que que é isso Qual que é Qual que é Não desaparece Não desaparece Meu Deus do céu Por favor Não desaparece Desapareceu Qual que era Mano Será que ele saiu Voando Ah mano Não é possível Que ele saiu Voando Nossa Fiquei muito triste Agora Sério Fiquei muito triste Agora Ele saiu voando Mano Eu nunca cheguei A ver Qual que era Nossa Meu Velho Bdei 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 Sério Bdei Fiquei triste Agora Mas meu O meu objetivo Principal É conseguir Todas as Mega Evoluções E conseguir Todas as coisas Todas as lendárias Novas Também E outra coisa Que eu queria Mostrar pra vocês Aqui Greninja Não tem um Ash Greninja Fora que tinha Um Ash Greninja Já Story Shine Stone Gold Bronze Silver Yellow Boss Red Boss Orange Boss Original Se eu colocar Ash Greninja Vai Não Frame 2 Oh Mano Me falaram Que tinha um Ash Greninja Nossa Fiquei triste Agora Não tem Beleza Beleza Eu tô na última versão Do Pixel Monk Que lançou Tá tranquilo Então Nossos próximos Objetivos Vão ser Esse Pegar mais Pedra de Mega Evolução Começar A procurar Tipo Esses Pokémons Procurar um Scyther Tá ligado Pra evoluir ele E fazer um Scissor Pra mim Mega evoluir O meu Scissor Porque a gente Já tem aqui A Scissor E também Temos aqui A Latias Que é da Latias Então mano Vai ser muito louco Sério Vai ser muito louco Mesmo Então Espero que vocês tenham gostado Se você não sabe Deixa o seu like Por aqui embaixo Porque é muito louco Pro vídeo E pro canal Beleza Se inscreve no canal Aí embaixo E ativa o sininho Pra você não perder Uma novidade Beleza Então é isso aí Valeu Falou E tchau